Aí, vou fazer uma canção de amor pra espiranha Só uma canção de amor, ritmo do Chaves Arma, brilha e as guda Cabuceta muito louca Sentando no pau pelado Senta, senta no caralho Vagabunda vem gozar O DJ R, ele vai te empurrar O DJ R, ele vai te empurrar Soca, soca na chiquinha Soca, soca sem parar Soca, soca na chiquinha Soca, soca sem parar Olha só novinha, pude falar a verdade Vem com a to chiquinha, que eu te empurro até o Chaves Olha só novinha, vou falar a verdade Vem cá pra chiquinha que eu te empurro outra chave Olha só novinha, vou falar a verdade Vem cá pra chiquinha que eu te empurro outra chave Aí DJ N, maestro dos fluxo, caralho Cê tá foda em meu Esse é o DJ N, maestro dos fluxo É o DJ R, pô O DJ R, ele vai te empurrar O DJ R, ele vai te empurrar Soca, soca na chiquinha, soca, soca sem parar Soca, soca na chiquinha, soca, soca sem parar Olha só novinha, vou te falar a verdade Vem cá pra chiquinha que eu te empurro outra chave Olha só novinha, vou falar a verdade Vem cá pra chiquinha que eu te empurro outra chave Olha só novinha, vou falar a verdade Vem cá pra chiquinha que eu te empurro outra chave Aí DJ N, maestro dos fluxo, caralho Cê tá foda em meu Esse é o DJ R, pô Esse é o DJ R, pô 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 Obrigado.